E aí galera, beleza? Pra você que ainda não me conhece, prazer! Eu sou Pedro Nicolau e hoje a gente vai estar fazendo juntos um treino pra estar ganhando muita massa muscular, força e resistência na parte superior do nosso corpo, mais especificamente aí no peito, ombro e tríceps e tá também perdendo muita gordura. O treino vai ter apenas 7 minutos e a gente vai ficar variando, né? Fazendo variações de flexão de braço e variações de prancha. Contendo aí 4 variações de flexão de braço e 3 variações de prancha. Agora sim que eu já expliquei aí mais ou menos como vai funcionar o treino vambora pro aquecimento e aí sim a gente parte pro treino. Bora lá! E aí 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 Tchau, tchau 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 Bom galera Isso daí foi o treino Meu O ombro pega fogo Peito e tríceps aí estourado Beleza? Condicionamento físico também pega demais Então deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Como você se sentiu fazendo esse treino E melhor ainda Faz ele com constância Porque eu quero ver aí nos comentários A sua evolução Tanto no seu físico Na sua força, resistência Mas também na sua mente, né? A sua maneira de pensar sobre as coisas Eu tenho certeza que você treina Se você tem uma rotina realmente de treinos Esse hábito Você desenvolve muito a sua mente E por consequência Todas as outras áreas da sua vida também Me segue lá no Instagram Porque ela tá postando bastante conteúdo pra vocês Beleza? Principalmente nos stories também Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Deixa o like E é isso Muito obrigado por assistir Um abraço E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo